A Caixa Econômica Federal anunciou o custeio antecipado da safra de verão 2021-2022 para produtores rurais de todo o país. Com a ação, o banco ampliou para 12 bilhões de reais a participação em operações direcionadas ao agronegócio. O crédito foi ampliado de 3 bilhões para 12 bilhões de reais. Recursos que vão para a agricultura familiar, pequenos, médios e grandes produtores, além de cooperativas e agroindústrias. Nós já começamos em dezembro de 2020. Então, em 3 meses, 2 meses e meio, nós já emprestamos 8 bilhões de reais. E a nossa expectativa é ter os 12 bilhões 100% emprestados até o final de março, começo de abril. Nós queremos mais gente participando do agro. O agro brasileiro cresceu muito e nós precisamos de mais bancos chegando. Então, quando eu vejo a Caixa Econômica com todo esse foco para o agronegócio, eu fico muito feliz. A Caixa Econômica Federal também anunciou a abertura de 21 novas agências, com atendimento exclusivo ao agronegócio. Os municípios que receberão as unidades foram escolhidos, levando em conta um potencial na agropecuária. Além disso, a Caixa Econômica Federal também vai enviar duas carretas agro para percorrer o país.